Bom dia, manhã de 8 de janeiro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 373. Estamos falando de dificuldades no livro de Eclesiastes e Eclesiastes 9, 5 diz o seguinte, Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha só, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tem lembrança de coisa nenhuma, de acordo com o Salmo 6, verso 5. Mas há muitas passagens, como 2 Samuel 12, 23, 2 Coríntios 5, 8 e Apocalipse 6, 9, que nos diz que os mortos têm sim consciência e se lembram das coisas. Vamos à solução desse problema. A Bíblia nos ensina que a alma sobrevive à morte e ela fica num estado consciente de conhecimento, de acordo com 2 Reis 14, 29. A passagem que diz que eles não têm conhecimento ou lembrança de coisa alguma ou de memória desse mundo, nos mostra que a memória desse mundo será esquecida. Salomão aqui comenta acerca da vida no sepulcro, de acordo com Eclesiastes 9, 10. Mas aqui ele está falando da morte física, aquela que acontece debaixo do sol, de acordo com a Eclesiastes 9, 10. Salomão não está aqui se preocupando com a vida após a morte, como o Apocalipse 6, 9 faz. Então, essa relação de Salomão é com relação à vida presente. Não tem nada a ver com a vida futura, como nós vemos em outros textos na Bíblia. Portanto, na vida presente, fala que não há lembrança de coisa alguma. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje e que se você ainda não assinou o nosso canal, Assine PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique no playlist e ali você vai encontrar as pastas, 220 pastas com 5.900 vídeos para o seu enriquecimento de conhecimento da Bíblia. Se você for na primeira pasta lá embaixo, você vai encontrar o comentário em Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Balaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.